Ela é maravilhosa, só anda na moda De salto 15 e de morena rosa Gosta de tumultuar no camarote com as amigas até de manhã Eu acompanho sua loucura no Instagram, porque ela é independente e inteligente Sempre produzida de porcelana nos dentes, de doce gabarra de Louis Vuitton A borda da soção marca de batom Então deixa ela dançar, curtir esse som Quando bate o grave ela desce até o chão De vestido curto mas que tentação Tomara que caia e caia na minha mão Então deixa ela dançar, curtindo seu rolê Indo pra revoada na marginal de ED Junto com as amigas lindo de se ver Linda, determina, faz acontecer Ela é maravilhosa, só anda na moda De salto 15 e de morena rosa Gosta de tumultuar no camarote com as amigas até de manhã Eu acompanho sua loucura no Instagram, porque ela é independente e inteligente Sempre produzida de porcelana nos dentes, de doce gabarra de Louis Vuitton A borda da soção marca de batom Então deixa ela dançar, curtir esse som Quando bate o grave ela desce até o chão De vestido curto mas que tentação Tomara que caia e caia na minha mão Então deixa ela dançar, curtindo seu rolê Indo pra revoada na marginal de ED Junto com as amigas lindo de se ver Linda, determina, faz acontecer DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas E aí Segunda, o terror dos modinhas E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.